E ai galera aqui estou eu mais uma vez novamente, com mais um vídeo de desenho, o desenho de hoje é preto e branco. Infelizmente o desenho ficou com cara de peixe, mas resolvi trazer mesmo assim, agora bora pro vídeo. Desculpe o desenho, o desenho, o desenho. Tchau, tchau. E aí 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 E aí